Apartamento da Darcy Ah, tá tudo enrolado. Hoje eu recebi um e-mail Darcy Do trabalho, entendeu? Lá da nossa equipe e eu não tô feliz com ele não. O que eu entendi desse e-mail é que quando eu viajei pro Arizona com as minhas filhas, a Stacey fez uma sessão de fotos com o Florian pra nossa empresa. Não gostei nada disso. Olha aqui o Florian usando as roupas da House of Eleven com Impossible Kicks. Isso não é legal. Essas fotos não eram o que eu esperava. Eu também sou dona da empresa e eu quero o mesmo respeito. Ela podia ter me ligado, podia ter me perguntado, podia ter me falado qual era o plano dela, porque isso não é legal. Eu tenho que entender o que aconteceu. Eu quero uma explicação. E aí? Olá. Oi. Demorou, né? Oi. Demorou pra abrir. Eu tô convidada a entrar? Mas é claro que sim. Vem sentar, fica à vontade. Somos irmãs. Como foi lá no Arizona? Ah, foi incrível. Trouxe algum cacto do Arizona ou não? Não, não trouxe nenhum, não. Mas eu recebi um e-mail do escritório falando que teve uma sessão de fotos com o Florian quando eu tava fora. Por que que ninguém me avisou disso? Então, na verdade, assim, o Conrad ligou e eles precisavam das amostras, queriam que eu mandasse de volta pra Los Angeles. Eu sabia que você tava ocupada com a Nico e eu não queria te preocupar, então eu tive que tomar uma decisão executiva. É melhor que nada, né? E eu arrumei uma sessão de fotos. Sessão de fotos que a gente sempre pensou juntas. É, é tudo por causa do marketing, sabe? Pro lançamento. Eu precisava adiantar pra mandar as amostras pra Los Angeles. Não recebi nenhuma ligação sua. De repente, eu podia ter tido uma ideia de anúncio e promoção da marca. E se eu fizesse isso com você? Eu falaria, muito obrigada. Eu não sou desse jeito. E essa empresa é de nós duas. Então, o que que é isso, meu bem? O tempo não para, porque você tá no Arizona. Entendeu? Isso não importa. O tempo não para. Isso não importa. A empresa tem que continuar andando, sacou? É que eu me senti excluída desse processo de tomada de decisão dessas fotos. A gente combinou que sempre ia conversar antes de qualquer ação. Essa parceria com a Impossible Kicks é grande. Eu tinha imaginado ter homens e mulheres também. Não ter um único modelo. Assim, parece que ele é o rosto da marca agora, entendeu? Pra essa nova parceria. Foi de última hora. Como é que você não entende isso? É, parecia meio improvisado pra mim. E essa campanha devia ter sido um pouco mais sofisticada, entendeu? Não gostei do jeito que as fotos ficaram. Algumas ficaram embaçadas. Parecia que o Florian não tinha feito nem cabelo, nem maquiagem e nem tinha iluminação adequada pra ficar legal. O Florian arriscou a vida. Teve que ser num dia só pra mandar tudo pra Los Angeles. Você devia me agradecer. Te agradecer? Te hackers quero me agradecer. Te amo o Florian. Te amo todos vocês. Te amo, tá? Te amo o Florian. Te amo.